Olá nerds de Todo Multiverso, eu sou o Igor de Mello e se vocês pediram, eu atendo. Chegou o dia de falar do remake de Pinóquio, que traz o excepcional Tom Hanks no papel de Gepetto. Porém, nessa história houve várias mudanças em relação a trama original, que matou o filme, digamos assim. Então, nesse vídeo eu vou falar o porquê de algumas mudanças, contar algumas curiosidades e ensinamentos sobre a verdadeira história dos livros do Pinóquio, que é bem bizarra. Mas que poderia ter sido em partes utilizada nessa nova versão. Então hoje vamos falar muito bem do remake. Brincadeira, vou não, eu só queria entrar no clima mesmo. E bom, antes de chegar no livro, vamos contextualizar melhor. O Pinóquio mantém a fórmula de remakes anteriores daquela empresa que começa com D, que é combinar personagens CGI fotorrealistas com atores da vida real, e atualizar a história clássica pra novos públicos. E é aí que a merda começou, porque a magia do Pinóquio se perdeu. Aqueles que queriam ser fiéis à animação, trazia aqueles ensinamentos tão bons que eles fizeram, pô. Antes de falar desse remake de 2022, eu quero contar a verdadeira história do Pinóquio, a do livro original. E aí depois eu explico como o remake podia ter utilizado isso pra criar algo realmente bom. Então vamos lá. Na história original, livro criado por Carlos Collodi, lançado em 1881, tem a seguinte história. O Gepetto ganha um presente esquisito, que é um pedaço de madeira falante. Eu não sei nem porque ele aceitou, né? Mas tudo bem. E aí ele decide dar vida a essa peça inanimada e esculpe o boneco. Porém, enquanto ele tá construindo o personagem, ele já vai se decepcionando. Porque o Pinóquio já começa a se comportar muito mal. Tem até um momento que ele chega a chutar o nariz de Gepetto logo após ganhar pernas. Então o personagem era rebelde, violento e agressivo. E não houve conselhos de ninguém. Nem mesmo do seu próprio criador. Então o Pinóquio nesse livro não é uma marioneta encantadora como na animação. É um garoto mau, cujo comportamento deve servir de alerta para as crianças da vida real. Inclusive, acontecem coisas bem pesadas. Por exemplo, em dado momento da história, o Pinóquio fica puto quando o grilo fica dando os conselhos pra ele. Pega o martelo e taca no pobre coitado e mata o grilo. Pinóquio pra maiores de 18 anos. A história termina pior ainda. Com o Pinóquio sendo pego e amarrado por seus inimigos. Levado a uma árvore e sendo enforcado. E aí isso deu treta. Porque lá nos anos 1800 não tinha internet pra ninguém ficar reclamando. Mas o povo podia ficar mandando carta e ficar no ouvido do autor. Foi tanta reclamação e crítica. Que ele decidiu voltar atrás e mudar algumas coisas. E criou um novo personagem pra acompanhar e instruir o Pinóquio. Que era a Fada Azul. Dando uma nova conclusão à trama. Então a Fada encontrava o Pinóquio morto. Trazia ele de volta à vida. Porém, o Pinóquio não ia aprender a lição. E voltava a mentir como um menino de verdade. Ou seja, ele modificou parte da trama. Mas manteve essa base do Pinóquio ser ruim. Que ele tinha que passar por certas coisas pra evoluir e melhorar essa questão. Ou seja, a moral dessa história é um pouco diferente do desenho animado de 1940. A moral aqui é que a mentira gera consequências maléficas. E que devemos respeitar os pais. E assim, a história é até filosófica. Porque se trata de viver a vida. Ver o mundo. Errar, se arrepender e amadurecer. E aí, como disse o filósofo e historiador Benedict Cross. A madeira do qual o Pinóquio foi esculpido é a própria humanidade. E isso é uma baita reflexão não só do livro. Mas de tudo que envolve o Pinóquio. Porque a ideia do autor era a seguinte. Mostrar que o Pinóquio podia não ser um menino de verdade. Mas ele possuía características humanas negativas. Ele não respeitava o pai. Não ouvia conselhos. Se metia em confusão. Mentia. Fugia. E no final da história, ele percebe os seus erros. Se arrepende e termina como uma pessoa melhor. Tudo isso foi costurado com o próprio nome Pinóquio. Acho que muitas pessoas nem pararam pra se questionar isso. Mas o nome significa o seguinte. Pinhão. E no italiano, quando falado na língua toscana. Consiste em um pedaço de madeira que não está totalmente esculpido. Então, isso tem vários significados da história. Quando o Pinóquio foi criado, ele ganhou esse nome. Porque ele ainda não estava pronto fisicamente. Só que depois ele continuou não estando pronto pra vida. Pra você ver que tem nuances muito interessantes em relação a esse personagem. Então, baseado no livro, o erro principal do remake é o começo de história manter sentido o tempo todo nas coisas. Como se tudo tivesse que ter uma explicação pautada no mundo real. E não dá pra você querer sentido em um mundo onde o boneco de madeira ganha vida e um grilo fala. Porque a gente nota que o tempo todo eles estão preocupados em manter a racionalidade. E quando está fazendo isso, tem um desgraçado de um lobo que fala e anda. E usa roupa. Então, na história, eles se preocupam mais em fazer o grilo ter os barulhos característicos do de verdade. Para lembrar que isso é real, entre aspas. Do que fazer o personagem ser a consciência do Pinóquio nos momentos necessários. E assim, se o problema da adaptação fosse só essa questão de tentar ser realista. Eu ainda estava aqui aplaudindo. A bronca mesmo está na mensagem que o filme deveria passar e não passa. Tanto no livro lá de 1800 e sei lá quanto. Quanto na animação dos anos 40. Eles passam a mensagem da honestidade. Claro que no livro, como eu acabei de falar. Foi feito de maneira bem pesada. Mas na animação, eles amenizaram para crianças. O ponto é que em ambas as situações funcionaram. Mas aqui não. Porque, para para pensar comigo. O Pinóquio não fez nada de errado nesse remake. Só partindo disso, já acabou a ideia do filme. Porque se a história é. O boneco de madeira comete erros, mente e tudo para aprender uma lição. Se você não coloca ele para cometer erro, tudo se perde. E eu vou usar um exemplo disso. Que contém spoiler, claro. Quando o Pinóquio é levado para a Ilha do Prazer, em todas as adaptações, isso acontece contra a vontade dele. Ok. Só que como ele age lá, é muito diferente. No original, o Pinóquio participa de toda a devassidão do lugar. Ele destrói prédios, é loucão. E segundo a história, os meninos que se alimentam de atividades ilegais nessa ilha se transformam em burros no final da noite. E aí o Pinóquio cria orelhas e um rabo como punição, por suas ações antes de escapar da ilha. Só que nesse remake, na tentativa de se manter mais family friend, eles tiraram o alco e a bebida por doce e chocolate. Até aí ok. Só que aí o Pinóquio também recebe uma punição. Só que o que não confere nisso tudo, é basicamente tipo, o cara comeu um doce e vai receber punição igual alguém que fez alguma coisa realmente errada. E outra coisa, ele tomou uma decisão consciente, na maioria das vezes, de não ser ruim, como as outras crianças. Então, a punição que ele recebe aqui não tem nenhum motivo palpável. No original, a mensagem é clara. Os garotos maus que fumam, bebem e tal, são punidos. E aqui, o Pinóquio queria ir pra escola e ser um bom menino. Só que ele foi expulso por ser um boneco de madeira, que não é culpa dele, e sai recebendo um monte de punição que não condiz com a história. Então, a mensagem se perde no filme e isso arruina tudo. E outra coisa, que aí sim foi um crime que fizeram, o ponto da relação GP com o Pinóquio. Tipo, aqui é apresentado que ele é um homem gentil, que vive melancólico e sua oficina construindo um boneco. Só que o ponto é, ele faz isso não porque ele quer companhia, é porque ele perdeu o seu filho. Então, isso dá um grande peso à narrativa. Tava uma trama que ia deixar todo mundo com o olho marejado de lágrimas. Porque eles podiam tratar de um pai inlutado que se reergue pra tentar salvar o seu novo filho. E tinha o Tom Hanks, que com certeza segura a carga emocional de uma trama sim. Mas não, jogaram tudo isso no ralo em prol de fazer uma coisa básica. Pra que eu tô falando isso? Pra explicar que o remake podia ter usado algumas coisas do livro, claro que não ao pé da letra. Tipo, o Pinóquio sendo rebelde, fazendo coisas erradas e sendo punido pra aprender com os erros e no fim se tornar uma pessoa melhor. E eles já tinham uma base trágica ótima que era essa do Geppetto. Então eles não fizeram por falta de vontade mesmo. Porque eles tinham sim boas ideias que davam pra ser trabalhadas. Tipo no final, onde eles deixam ambíguo a questão se o Pinóquio vira um menino de verdade ou não. E a mensagem que é passada ali, se você não percebeu, que não importa se ele é de madeira ou o que quer que seja. Ele foi corajoso, sincero e altruísta. E isso o tornou um menino real quanto outros. Porém, isso perde o significado quando você vai ver que o personagem não teve uma experiência palpável durante o filme que justifique essa questão. Então fica uma coisa vazia que faz com que ninguém se importe. Aí você pode me dizer, ah Igor, mas isso é um remake, não é uma adaptação fiel. Pode tomar um rumo diferente. Concordo. Eu até sugeri isso agora há pouco. Porém, o problema é que o ensinamento do Pinóquio foi diluído em coisas sem sentido, tornando o filme sem alma. E eu fico chateado de verdade que o Pinóquio que essa geração vai ter vai ser esse. Porque os desenhos de livros infantis antigos, eles ajudam a passar mensagens interessantes para os pequenos. Porém, as crianças de hoje podem nem querer ver o Pinóquio de 1940 porque vai achar coisa de velho devido à animação e tal. E esse novo infelizmente não ajuda a trazer esses ensinamentos. Eu queria que os executivos daquela empresa Começa com D, que eu não vou nem falar o nome aqui, que eles botassem a mão na consciência e pensassem que tipo de produto eles querem entregar para as crianças. Porque até agora eles estão falando muito em fazer isso. Então se for para continuar tentando atualizar histórias antigas para a nova geração e ficar desse jeito, é melhor parar por aqui. Sim, não é a última vez que eu estou falando de Pinóquio aqui não, porque tem outras coisas interessantes que eu vou trazer a respeito do personagem. Como por exemplo, versões alternativas da história até mais pesadas que a original. Como por exemplo, um Pinóquio que mata uma mulher do GP enquanto está fazendo sexo com ela. É isso mesmo que você ouviu. E é essa história que você vai descobrir em breve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho